Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Eu vim aqui hoje em nome de todas as integrantes do Grupo Amigos do Bem, para convidar a comunidade Itapense a participar do Arraiá do Codebal. A segunda edição e o Grupo Amigos do Bem vai estar presente novamente com a banquinha de pescaria esse ano, que é um grande sucesso. A criançada adora, acho que todo mundo gosta de participar. Também vai ter tendas de doces, vai ter quentão, vai ter pipoca. Tudo típico de uma festa junina vai ter no Arraiá do Codebal. Especialmente, nós convidamos todos a participar e contribuir com a causa do Amigos do Bem, que é uma causa nobre. Agora, com o inverno chegando, a gente precisa de cada vez mais recursos para conseguir ajudar os animais de rua. Então, a gente faz esse convite carinhosamente para que todos compareçam, prestigiem a nossa banquinha da pescaria. Já estamos arrecadando alguns brindes. O Comércio Itapense está nos ajudando bastante. E pedimos para quem tiver algum brinde, alguma ideia de alguma doação, nós estamos recebendo a doação de brindes justamente para poder abastecer a nossa banquinha de pescaria. Então, quem tiver algum brinde a nos doar, pode entrar em contato na página do Amigos do Bem pelo Facebook, né? Nós vamos receber sua mensagem, vamos até você, né? Pegamos o brinde com muito carinho e é isso, né? Convidamos a todos vocês a comparecerem. Pegamos o brinde com 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 o brinde Obrigado.